Música O deputado Gessé Lopes é o autor de um requerimento na Comissão de Segurança Pública para a realização de uma audiência que deve debater a proposta de emenda da reforma linear dos subsídios da segurança pública no Estado. O parlamentar quer que todos possam ser ouvidos, principalmente entidades com capacidade técnica para o debate. A data para a realização da audiência deve ser divulgada nos próximos dias. Está tendo divergências de interesse sobre a forma como está sendo proposta pelo governo. Nós fizemos uma proposta para fazer um aumento linear desta forma, valorizando quem recebe menos, já que se trata de uma reposição salarial por inflação e quem que sente mais a inflação é quem recebe menos. Então a gente não pode, numa proposta do governo, onde quem já ganha 27 mil reais, ganhar 6 mil de uma reposição salarial, enquanto que o que ganha 4 mil e pouco vai ganhar uma reposição de 1.400, se não é justo. Então na forma linear é um valor aproximado em média 2.200 para todos, contemplando quem mais sente a inflação, que é quem ganha menos. Ainda durante a reunião, os parlamentares anunciaram que a deputada Paulinha deve ocupar o lugar do coronel Mocelin, que se licenciou do cargo por dois meses na Comissão Mista de Segurança Pública. Música 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 Música